Bom dia meninas, tudo bem? Hoje é sexta-feira, hoje é dia de que? De que? De faxina! Só que não! Então meninas, eu vou começar a gravar um vlog agora pra vocês. Vou dar uma arrumada aqui em casa, vou lavar roupa. O cara tá ali fazendo macarrão pra ela almoçar pra pra escola. Eu tenho um evento pra mim ir e tenho uma maquiagem pra me fazer. Vai ter um ensaio fotográfico e eu fui, me chamaram pra me fazer a maquiagem, né? Enfim, então é isso meninas, vou começar aqui, vou tomar um café agora, porque eu acordei agora quase. Vamos cuidar dessa casa, né? E vocês vão comigo. Então é isso, se você já gosta desse tipo de vídeo, gente, de arrumação de casa, de organização de casa, já sabe, clica em gostei, se inscreva aqui no meu canal se for pela vez, tá bom? Então, vamos lá! A Carol tá ali, ó, fazendo macarrão pra ela. Né, ó? Só tá eu e ela hoje aqui em casa, pra não ser um macarrãozinho meio simples. Eu tô fazendo um café, acho que a minha água já tá ali, tá vendo? Eita, a câmera tá escureceu. Desliga aí o fogo do café, o água do café. Aqui já tá o molho, já tá pronto, porque o fogo do Diego fez a lasanha e sobrou, aí eu sempre guardo, assim, que a Carol sempre gosta. Tá suja, não, tá vendo? Eu só preciso dar uma organizada, eu preciso limpar com a família, porque eu não me peri ainda, já não tive tempo. É, aqui na sala de jantar tá assim, ó, tá vendo? Tudo bagunçado. Tá quase que arrumado, pra ter aquele cobertor dali, só posso fazer no lugar. Tem um tênis meu ali que eu preciso lavar lá pra cima, uma blusa de ontem. Hoje também, ó, vou lavar, tá vendo que eu tô suja aqui, ó, vou dar uma lavada aqui, que tá, que tá, né? Depois eu vou subir lá pra cima, porque eu não... Então eu vou trocar os lençóis da cama. Eu tinha lavado o meu edredom branco, mas choveu, eu tive que relavar de novo, porque molhou e eu esqueci de tirar do varal. Aí eu vou lá em cima e deixa eu cuidar. Já coloquei a roupa na máquina. A roupa não, eu coloquei o edredom, né, menina? Agora eu vou dar arrumada aqui no quarto, né, trocar de lençóis de cama, essas coisas, né? Trocar o lençóis da minha cama. Tá essa zoninha básica aqui, gente, mas eu preciso arrumar, né? Porque aqui o meu quarto é sempre assim. Não consigo deixar o meu quarto sempre organizado, porque é assim. Amanhã, como eu falei pra vocês, eu vou atender uma cliente e eu preciso deixar tudo arrumado, nos conformes, né, pra atender a cliente, porque a cliente precisa ser bem atendida, né, gente? Então, deixa eu cuidar aqui, depois a gente se fala. Carol cantando no banheiro. Comprei essa bolsa de jeans aqui, eu paguei nela R$ 26,00. Olha que linda. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Ó, olha que lindinha essa bolsa. Eu adorei ela, tô andando com ela direto. Por quê? Porque ela é pequenininha. Agora, gente, já arrumei a cama, agora só falta aqui, essa parte aqui, ó. Essa zona aqui, Jesus amado. Eu quero ter um espaço só de fazer maquiagem, minha. Só de atender cliente, entendeu? Em nome de Jesus, é meu sonho. Então, vamos cuidar aqui nesse lerê, gente, organizar isso aqui. Vamos pegar aquela penteadeira ali, ó. Ó a zona que tá aquela penteadeira, gente. Deixa eu ver se a câmera foca ali, ó. Vamos lá, deixa eu cuidar. Oi, menina, tô dando uma organizada aqui no meu guarda-roupa, tá? Eu tirei tudo dessa gaveta aqui, ó. Vou colocar vestido, macaquinho, essas coisas, tá, meninas? Então, vamos organizar. Gente, eu comprei alguns vestidos no... Faz tempo que eu tenho esses vestidos aqui em mim. E eu quase não uso, eu não sou muito de usar vestido, né? Então, eu vou dar uma organizada aqui, ó. Porque esses vestidos tem que passar na hora. Porque se eu for deixar passar depois, ou antes, amassa tudo, entendeu? E eu não tenho espaço pra deixar despendurado aqui. Então, eu vou deixando aqui, ó, dobradinha. E vou, como é que se diz? Organizar aqui tudo. Vou dar uma mexida aqui. Igual eu falei pra vocês, meninas. Esse guarda-roupa aqui, ó, ele vai ficar tipo uma patilheira. Esse guarda-roupa aqui, eu vou tirar tudo que tá dentro dele. E vou organizar bem bonitinho. Vocês vão ver, ó. Vocês vão ver, peraí. O que eu não estiver usando, meninas, eu vou tirar pra dar. Mas eu vou tirar tudo, 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 tudo. Roupa de banho, de praia, roupa... Vou ver o que não der pra mim. E não der pra Carol, eu vou doar. Porque adianta ficar mutuando coisa, meninas. Então, assim, eu acho que é bom a gente sempre fazer isso, né? Em vez de quando dar uma geral nos guarda-roupa. Tirar o que não tá usando pra doar. Sabe? Eu acho que é importante isso, né? Do meu ponto de vista, né, meninas? Aí eu preciso só dar uma organizada aqui. Esse shortinho meu aqui, acho que nem dá mais pra mim. Olha como ele é curtinho. Acho que esse aqui já dá pra Carol. Muito curtinho. Aí eu tô guardando aqui e deixando pra Carol. Porque a Carol tem o mesmo corpo que eu, geral, aqui, meninas. Porque tá, vamos ver. Então, vamos no lereré aqui. Ainda tem isso aqui. Ainda tem essa outra parte aqui. Ainda tem coisa de cabelo aqui, gente. Tem muita coisa. E hoje em dia eu vou fazer a hidratação do meu cabelo. Fazer as minhas unhas, caminhar até o evento. E ter um cliente pra atender. Então, hoje, é sexta-feira da bagunça aqui, né? Geralmente, gente, quando eu tiro alguma coisa assim pra dar, eu dou lá na minha sogra. Ou na minha... Na tia do meu marido. Aí ela dá lá, porque ela conhece gente, né? Pra doar e eu dou. Porque vamos dar, né? Doar. Aqui tem muitos produtos de cabelo, de pele. Mas aqui, gente, isso aqui tudo eu uso, né? Isso aqui, quando eu estiver usando, aí eu vou tirar também pra dar. Tudo, tá vendo? Vai ficar assim aqui. Eu tirei as portas do meu guarda-roupa. Agora eu vou dar uma organizada. Tirei aquelas toalhas dali e tudo. Vou colocar cada uma no seu lugar. E vou organizar tudo bonitinho, meninas. Então, meninas. Eu já tirei as portas aqui, ó. Do meu closet. Vou limpar bem limpinho, né? Isso aqui, ó. Tudo pra dar, menina. Roupa minha que não dá mais. Aqui, ó. Igual eu tô tirando as toalhas. Vou separar a minha toalha. Toalha da Carol. Toalha do Jeff. Vou colocar cada um do seu guarda-roupa. Essa parte aqui também eu vou ter que tirar. Esses produtos aqui. Eu acho que essa partilheira aqui eu vou tirar ela. Não sei se eu tirei ela. Porque tá muito juntinha essa partilheira aqui, eu tô achando. Enfim, eu vou dar uma gera aqui. O que que é o que você quer? Que cara é essa? Cheia de blush no rosto. Não, nem tô vendo. Tá vendo, né? Se eu tirar, vou ter que arrumar um lugar pra pôr isso aqui. Quem não diz o sol falso? Ai, gente. Nossa, tem esse vestido aqui. Eu nunca usei, gente. Só usei pra tirar foto. Agora que eu lembrei, ó. Deu pra que etiqueta. Comprei lá no José Paulino. É, ó. Tem esse vestido aqui, ó. Nem lembrava mais dele. Tá vendo? Você guarda as coisas e não lembra, né? Eu guardo. Você que guarda? Olha a situação. Vocês viram a minha situação? Como é que tá a minha cama? Minha cama tá um bom... Ó, do boragodó, gente. Ai, senhor. Preciso pegar uma buchinha pra limpar aqui. Eu vou limpando. Já vou colocando as coisas no lugar. Já vou. Oi, gente. Estou aqui, ó, ainda. Limpando, gente. É muita coisa, gente. Gente, eu já terminei a parte de cima aqui de limpar. Agora eu tô organizando por parte. Porque se eu for limpar tudo de uma vez, eu não vou dar conta, meninas. Porque tá muita coisa, tá? Essa parte de baixo aqui tá toda pra limpar. Mas eu já vou organizando as roupas no lugar. Porque daí vai desvaziando aqui. Porque tá muito bagunçado. Eu não consigo. Tá vendo a escada lá? Então, eu vou tirar umas bolsas que tá lá em cima. Pra poder eu colocar as outras coisas. Pra me poder colocar, meninas, as coisas no lugar. Gente, já tô cansada. Tem muita coisa pra me terminar. Se vocês terem noção, ó. Tem coisa, viu, minha? Tem coisa, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui pra me arrumar. Em cima da minha cama também. Deixa eu ver se... É, arrumar isso da minha cama. Pelo menos aqui dentro do close. Já arrumei tudo. Já lipei. Tá tudo organizado. Agora que eu vou fazer um tour rapidinho, assim, pra vocês verem. E deixa eu continuar aqui, terminando isso aqui. Só pano, né? No chão. Mas o meu chão tá limpo. Assim, limpo que eu falo. Só passar um paninho. Não vou esfregar. Olha tudo bonitinho, como vocês estão vendo. Tá vendo? Ela tá bem organizadinha. Só faltaria aquele produto ali assim. A câmera também já tá tudo organizadinho. Aí aqui, ó. Lembra do guarda-roupa que eu falei? Eu tirei a porta. É que eu coloquei a softbox aqui, gente. Essa é a softbox. E ficou assim, ó. Tudo organizadinho lá. Tá vendo, ó? Ficou algumas roupas minhas. Eu coloquei algumas bolsas minhas ali, que eu uso no dia a dia. Né? E aqui embaixo também tem outra bolsa ali que eu uso muito, que é essa jeans. Aí eu coloquei assim. Todos os meus produtos de cabelo. Tá tudo aqui, ó. Aí aqui em cima eu coloquei esse negócio pra decorar. Coloquei blusa de frio, umas brossas ali finas. Lá em cima eu coloquei coisas que eu não uso muito, né? Coloquei short jeans nessa parte aqui. Essas roupas aqui, ó. Essas calças aqui eu não uso. Essas aqui eu quase não uso. Vou tirar pra dia a dia que eu uso, né? Aqui também tem alguns produtos de beleza. Aí aqui eu coloquei meus livros, alguns livros meus. Naquela caixa tem coisa de depilação, sabe? Que eu ganhei. Aí eu coloquei aquela folzinha ali só pra, sabe? Eu preciso tirar aquele negócio ali. Aquela folha branca. Aqui embaixo eu coloquei algumas coisas que eu preciso dançar. Se eu não for colocar. E além das minhas coisas de cabelo, que eu fiz mesmo. Escova, brancha. Escova. Então, gente. No geral, ficou assim, ó. Ficou bem melhor pra mim. Eu acho que ficou assim. Agora a gente vai dar bem pro todo. Vem. Eu tirei. Eu tirei a... O espelho ainda tava da parede. Eu tirei ainda. Mas aí eu tirei as portas do guarda-rubo. Coloquei ali em frente do espelho. Vocês tão vendo, né? Que tá... Não dá pra ver, né, meninas? O espelho. Porque eu tirei. É... Aí lá em cima também tem algumas bolsas minhas que eu não uso muito. Deixa eu aumentar aqui o ISO. É... Tem algumas bolsas minhas. É... Uma dentro da outra que eu não uso, né? Muito, sim. Aqui eu preciso dar algum organizado nessas blusas minhas, tal. Sabe que não organizei. Aqui tem essas roupas minhas que é do dia a dia que vocês viram, né? Que eu vou colocar. Ali tem calça jeans que é lá atrás. Aí aqui também, gente, tem mais coisa, ó. Tem mais produto de beleza. Aqui fica minhas coisas assim. Aqui fica minhas brusas de frio, né? Que eu uso assim. Brusa jeans, essas coisas. Preciso dar uma organizada também. Aqui fica alguns vestidos meus que eu não uso muito vestido, gente. Aqui embaixo essa primeira gaveta de calcinha que eu preciso mostrar pra vocês. Aqui embaixo eu coloquei meus... Meus baby doll, minhas roupas de dormir. E meus vestidos, algumas coisas assim que eu não uso muito. E no último ali, ó, é do meu sapato, tá? Só que ali é bem largo, tá? Nessa sacola. Enfim. Aí essa bota aqui eu não tenho onde colocar ela. Eu não sei onde que eu vou fazer, gente. Porque ela é cano alto, eu não sei. Aí tá esse... Esse quadradinho aqui que eu deixei aqui, não sei o que eu vou fazer ainda. Não vocês verem onde eu vou colocar ainda, gente. Então assim, tá aqui, ó. Ficou assim, como vocês estão vendo. Né? Ficou assim. Deixa eu vir pra cá, pra vocês verem. Ficou assim, ó. Tá? Então é isso, menina. Oi, meu povo. Ainda tô aqui, menina. Tô agora fazendo as minhas unhas. Coloquei... Lavei meu cabelo, coloquei o creme de hidratação. É, né? Porque vocês sabem que eu tô fazendo meu conograma capilar. E daí eu já vou me arrumar. Assim, fazer minha unha e meu cabelo hoje. Porque amanhã, como eu falei pra vocês, eu tenho evento, né? Enfim. E depois eu vou fazer a janta. Porque a Carol já chegou um pouco tarde. Então eu vou fazer a janta também mais tarde. É... Meu quarto já tá todo arrumado, como vocês viram. E... É assim, gente. Tô muito contente. Ficou bom. Ficou melhor. Eu sei o que é que eu tenho dentro do guarda-roupa. Enfim, ficou bem melhor. Deixa eu ir aqui pra vocês verem. Eu achei que ficou mais... Sabe assim, quando você olha, você sabe o que você tem? Ó. Olhou, sabe o que você tem. Vai pôr o que vai usar. Eu coloquei minha câmera aqui, porque eu tava mexendo nela. Então eu deixei ela ali, mas eu vou tirar ela dali. Eu não deixo ela ali, já tem o ciúme da minha câmera. É... E é isso, meninas. Eu adorei a organização. Ficou melhor. Aqui eu coloquei minhas capinhas de celular, que às vezes eu nem uso, porque acaba ficando guardado dentro de gaveta. Enfim, eu não vejo. Aí eu passo um mês usando a mesma capinha de celular. E é isso, meninas. Eu gostei do final do... Né? Das coisas aqui. Agora eu vou terminar de fazer minha unha e depois eu volto. Oi, meninas. Terminei de fazer minhas unhas. Tirar a cutícula, né? É... Já terminei de fazer a janta. Agora eu vou tomar um banho. Tirar o creme do cabelo, pra secar o cabelo. Meu marido tá tomando banho, esperar de sair. E é isso, meninas. Hoje foi esse dia corrido aqui, como vocês viram. Se você já gostou desse vídeo, já clica em gostei, se inscreve aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!